A minha sorte grande foi você cair do céu Minha sorte grande foi viver a liberação Salve, salve galera, Midian Max na área E hoje é o seguinte, vamos falar da mega cena da virada Mais de 300 milhões em prêmios O que você faria com esse dinheiro, hein? Carro, iates, mansões Vamos saber da galera o que eles têm a dizer? Bora lá, bora lá, bora lá Enquanto isso eu vou fazer meu jogo, tá? Pera aí Qual que é o seu nome, amigão? Antônio Antônio, é o seguinte, você jogou na mega da virada Fala pra mim, se você ganha esses 300 milhões, o que você vai fazer, Antônio? Eu, o que eu vou fazer? Vou comprar minha vila Você vai comprar uma vila? Rapaz, iate, mansão, carrão, assim ou não? Como é que é? Não, só minha vila e um helicóptero Você vai comprar um helicóptero, rapaz? Vai levar a nós pra dar uma voltinha ou não? Ué, claro, búzio, né, mano? Boa sorte pra você aí E se ganhar esse prêmio aí, não esquece da gente não, tá? Chama a gente pra viajar de helicóptero E chama a gente pra ir lá na sua vila, beleza? Rapaz, os números do cara são um número bom, hein? Que que é isso aí você vai ganhar, hein, fi? Não mostra, não Você me dá sorte Fala pra mim, o que o senhor faria com 300 milhões no bolso, hoje? Ah, 300 milhões eu ia comprar gado O senhor gosta de boi, gato, essas coisas? Não, eu gosto de boi, eu gosto de boi, agora eu só gosto É, porque o boi empreia a vaca, sabe? Mas faz o extração, tira o líquido do boi e empurra na vaca Na vaca, atucou O senhor ia fazer inseminação artificial, é isso? Ah, é, peraí O senhor seria empresário de inseminação artificial, né? É, eu já vi fazer, mas eu não faço, não Mas me fala uma coisa, e carro, helicóptero, caminhão, o senhor ia comprar com esse dinheiro ou não? Não, caminhão é muito acidente, a gente já tá velho, o transporte não tá conseguindo, ninguém tá passando por cima da gente É, era muito dinheiro, só tem uma coisa, a gente tem que fazer assim, tem que deixar pros fios, pros fios Fazer alguma coisa que eu já tô velho, porra, eu não tô fudendo mais O que você faria com 300 milhões hoje? Ah, o que você faria? Um monte de coisa Valeu, obrigado Ainda não, mas não vou jogar não O senhor já jogou na mega cena da virada ou não? Não, não gosta, não, obrigado O que você ia fazer com 300 milhões nessa mega cena da virada? Ah, rapaz, ia ficar de boa, né? Já dá pra fazer o casamento já, né? Rapaz, é uma coisa inimaginável, né, o que eu farei com... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? No seu carro dá pra comprar umas fraldas a mais também, né? Na verdade, essas fraldas são pra doação, né? Ah, que legal, que legal, que legal Como que é o nome da campanha, como que é? É a campanha do Tribunal de Justiça Passe Just Estamos aí nessa batalha aí 300 milhões é o prêmio O que você faria com 300 milhões hoje, assim? Imagina Ah, eu investi Investi, né? E montar um próprio negócio E arrumar minha casa E deixar o dinheiro multiplicar lá no banco, né? Aê! Hoje, posso ser sincera? Ajudaria os animais Que legal, legal Mas em que sentido, assim? Ajudar os animais Tipo, tirar os bichinhos, os cavalos da rua Que eu choro muito Quando eu vejo uma pessoa judiando o bichinho, batendo Eu acho que eu compraria tudo Eu compraria uma fazenda E colocaria isso tudo na fazenda E falar Vai viver sua vida, meus filhos Vou jogar agora O que o senhor faria hoje Se o senhor ganhasse com esses 300 milhões, hein? O senhor e a esposa E faria o que hoje? Eu fazia comprar uma casa E um sítio E ajudar minha família e meus filhos Nada de comprar carrão, helicóptero, não Não, rapaz Esse negócio morre Bem, rapaziada, é isso aí Vamos ficando aqui pelo centro Aqui, vocês viram Que tem gente que quer comprar muitas coisas Outro que quer ajudar animais Outro que não quer comprar nada Guardar o dinheiro Mas é isso aí Brasileiro é sonhador E o prêmio é muito alto mesmo Falando em prêmio alto Marquei Eu vou ali na agência ali Vou sacar o que eu tenho no banco Vou ver tudo que eu tenho ali Pra gastar esse final de ano E só esperar Beleza? Até mais Saquei o dinheiro aí Pra passar o final do ano aí Aqui, isso é o que eu tinha na conta, filho Mas, se Deus quiser Aquela pochinha que a gente fez lá Dois reais É isso aí, mas tá bom Mas tá bom, é o brasileiro Mas se Deus quiser Na virada do ano Aquela pochinha que a gente fez Isso aqui vai triplicar, multiplicar Beleza? Mídia Marques Tocando por aqui No centro da cidade É nóis que tá Fui Bebendo leite O que tá faltando É dinheiro É dinheiro É dinheiro É dinheiro